E aí galera, beleza? Júnior aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje estamos aqui com a braba Mota meio suja cara, meio empoeirada, mas hoje vamos falar sobre o freio dela né Sobre freio a disco, porque que eu não coloquei freio a disco ainda, se eu vou colocar ou não E galera, essa moto aqui, uma das coisas que eu tenho pro projeto dela é freio a disco tá Eu ainda não troquei, não coloquei freio a disco, mas é uma das coisas que eu tenho pra essa moto aqui É o freio a disco, é uma das coisas que tá no projeto, vamos dar uma revisão com ela E aí eu vou explicando pra vocês certinho, vamos ver se tá gravando também né, porque essa câmera é meio louca E aí galera, o que acontece né cara, vamos lá, vou explicar pra vocês Muita gente me sugere né, pede pra mim colocar freio a disco nessa moto E é uma das minhas vontades, é uma das coisas que eu tenho pra esse projeto, é o freio a disco tá É, eu tenho algumas coisas pra fazer nesse freio ainda, antes de trocar, antes de colocar o freio a disco Eu tenho que trocar esse aro dela, essa roda dela tá bem ferrujada, tá bem podre já É, inclusive eu acho que esse mês, acho que mês que vem eu vou comprar e vamos trocar Vamos ver certinho, eu acho que logo mais eu vou tá conseguindo comprar os aros dela Aí vamos trocar as rodas, vamos trocar os raios, tá enferrujado também E eu tenho algumas coisas pra fazer com esse freio a tambor, entendeu Então eu ainda tenho projeto pra esse freio Que eu vou tá fazendo ainda E também galera, o freio a disco é meio caro né mano, não é uma coisa muito barata Então assim, não tem como eu colocar agora, tá A minha vontade né, é colocar agora, mas infelizmente É, vamos ter que esperar ainda Assim que der pra gente colocar, a gente coloca Então é por isso que eu não coloquei ainda né Mas, é, essa moto aqui ainda vai ter freio a disco tá Não sei quando vou colocar Igual eu tô explicando pra vocês Não sei ainda quando, mas vai ter No projeto dessa moto É, e eu galera, não pretendo colocar o freio a disco da Tita 2000 tá Vou explicar pra vocês agora qual que eu quero colocar Eu quero colocar nessa moto É, o freio a disco da 125i A 2000, acho que 2015, 2018 Eu acho que foi até 2019 se não me engano tá Não sei exatamente até quando que foi Essas motos aí Mas é aquela 125 que ela parece uma start né É, é a última que saiu As últimas 125 que saiu Ela é igualzinha a start, só que a 125 né Não é 160, mas é igualzinho cara Para a lama dela é o mesmo da start É igualzinho a start mesmo Tá Eita, o cara passou milhão aqui E eu quero colocar naquela moto lá galera Eu não sei se eu vou achar Se vai ser fácil ou não Então eu acredito que vai ser bem difícil Eu conseguir achar O kit freio a disco daquela moto Tá Não sei se eu vou conseguir achar fácil Provavelmente vai ser difícil Mas eu gostaria muito de colocar naquelas motos tá Ô meu Deus do céu Cara, essa câmera aqui me deixa louco viu Ela fica parando de gravar Parou de gravar de novo Então galera É o que acontece Pelo que eu tava olhando O cilindro Aqui ó Essa parte de cima O cilindro dela Da minha moto Dá certinho naquela O cilindro daquela lá galera Cabe certinho No copo ali ó Na bengala Sei lá O pessoal fala um monte de nome Eu não sei exatamente o nome disso aí Eu falo Que é canela né Eu falo canela O pessoal fala copo Enfim O cilindro Cabe certinho Entendeu Então eu posso comprar As canela dela né Da 125 Dessa que eu tô falando pra vocês E usar o mesmo cilindro da minha Entendeu Eu acho bem da hora isso aí E aí qual que é a vantagem né O bom Como eu uso o Paralama de 160 E aquela moto lá O Paralama de 160 É igualzinho a 160 também É a mesma coisa Eu vou poder usar O Paralama de 160 Sem adaptar nada Sem adaptação nenhuma Porque já vem Já com o Paralama de 160 Entendeu Então a vantagem é isso aí Então eu queria muito Colocar daquelas Daquelas 125 É Que parece a Star Entendeu Gostaria muito Não sei se vai ser fácil de achar né Provavelmente não vai ser fácil Não sei se eu vou conseguir achar Vamos ver ainda Quando eu for colocar Eu vou pesquisar certinho né Pra ver se eu acho Aí se eu não conseguir achar Eu coloco da Da Tita 2000 Mas se eu conseguir achar Esse que eu tô falando pra vocês Aí eu vou acabar Colocando ele Entendeu Porque eu acho mais da hora Como eu uso o Paralama de 160 E eu não tenho pretensão De voltar Pro Paralama original dela Então eu vou querer Colocar esse aí Entendeu Então é isso galera Por que que eu não coloco Freia disso Porque agora não dá Não tenho condição De colocar agora Eu tenho outras coisas Pra fazer também Igual vocês sabem Eu tenho que trocar a roda dela O ar dessa moto Tá muito feio Muito ferrujado Muito podre Então tipo assim É preferência agora Entendeu É necessidade né No caso Então não adianta Querer colocar Um negócio Sendo que eu preciso De outro Né Então vai demorar Um pouquinho ainda Pra gente colocar O freio a disco Nela Entendeu Eu queria muito Colocar a final do ano Agora Lá pro outubro Até dezembro Né Desse ano Não sei se vai dar certo Vamos ver se eu vou conseguir Se eu conseguir colocar galera Vocês podem ter certeza Que eu tá colocando Entendeu Eu só não coloco agora Porque eu não tenho condição Mas se tivesse Vou mandar uma marcha E é isso aí cara Projetando a CG Vai ficar top hein cara Colocamos já A tampa da 160 Nela né Esse aqui era um sonho Também que eu tinha mano De colocar essa tampa Eu curto demais cara Esse planque Com essa tampa aqui Ficar top demais Eu curti E era um sonho É caro fazer isso aqui E nós fizemos né cara Freia disso É a mesma coisa É caro também Mas é um sonho Que eu tenho Que eu quero colocar Nessa moto Então Assim que tivermos Tivemos condições Mas vamos colocar Beleza Ah cara Tá de sacanagem Essa câmera Não tem um vídeo Que eu gravo Que ela grava do começo Ao fim Sem parar Sem ficar parando De gravar É complicado Mas é isso aí galera Volgo mais Assim que eu tiver condição Eu vou Vou tá pesquisando certinho Vamos ver se eu vou conseguir achar Esse freia disco Que eu quero né E é isso aí E é isso aí cara Olhezão Fazer esse vídeo aqui Pra falar pra vocês galera Porque muita gente Ficar falando pra mim Colocar uma freia disco Ficar perguntando Ficar Então tipo assim Pra responder pra vocês Pra vocês entenderem Entendeu Eu vou colocar Mas não sei quando Quando eu Tiver condição Eu falo Ah não Agora vamos colocar Aí eu começo a pesquisar E se eu achar isso que eu quero Aí eu já compro Já faço vídeo instalando Mostrando como é que faz Eu mesmo Pra ter do Instalar tudo E vai ser da hora Vai ser top CGzão com freia disco Cara Essa aqui Fica top demais Cara Essa moto aqui O freia disco Fica Ixi Apagou hein O freia disco Nessa moto aqui Fica louco demais Cara A moto fica 100% Vamos meu filho Aba esse sinal aí Tá queimando Aqui no sol Tá pelando já Aí Olha o negócio Soltou aqui A regulagem aqui Tava solto Regulagem da embreagem Aqui Ó Pega Quebra a mola Aqui Cê é doido Bichinha chora Ó Cê é doido Faz tempo que eu acelero ela Vamos ver Tá gravando aqui Ó Tá braba Bichinha tá braba Então é isso aí galera Vou achar o vídeo por aqui Beleza Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Não esquece E se inscrever no canal Se não for inscrito Compartilha com seus amigos aí Com quem você puder Pra dar aquela força Beleza Aqui na descrição Tem o link no Instagram Do canal dos parceiros Dá uma força lá Me segue no Instagram Juliano Gomes YT Pra vocês ficarem Aprendendo de tudo Qual o cara ia virar aqui E é isso aí cara Deixe aqui embaixo Seus comentários Suas sugestões de vídeos Beleza Valeu E até a próxima Fui